Vou parar, volta, vai. Vai pessoal, eu sou Mickey Mouse! Eu sou o Pateta! Eu sou o Mafo! Aqui é o Rei Júlia de Managascar! Vamos caçar águas vivas! Ei Bob Esponja! Largado no sofá, largado no sofá! Companheiros e companheiros! Olha só! Ela é quase a perdão, eu juro, eu juro! E na Catarina! Timão, podemos ficar com ele? Pumba pumba, meu amigo pumba! A Simba! Ai, meninas super poderosas! Eu sou o Macaco Louco! Eita, eu vou acabar com essas meninas super poderosas! Nossa, sinistro! Eu sou o Johnny Preva, eu sou muito gostoso! Fala frases mais curtas pra dar o tempo! Bonitinho! Chegão! O cara quase deu um bisinho no cérebro! Mas olha só aí, legal! Tá contando ou não tá? Vamos aplaudir! Apenas Agnaldo Timóteo! Susso! Leo Dias! Ah lá, o programa pânico! Haha! E ele foi tem... Essa já foi... Me nome é Eduardo! Bela, você é feliz aqui comigo? Mas... Eu não sei se deu tempo! Excelente! Esse foi um pedido do Tivita! Eu sou o Ralph Wigel! Oh... 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 Go... Ode o três! Taz boninho! Taz boninho! Taz boninho! Taz boninho! Que que é velhinho? Você é desprezível! E... Fiquem bem quietinhos, vamos taçá-lo um tuelo! Ah! Quantos deu? Deu um minuto e trinta, deu... Acho que quarenta e três, mano! Yeah! Quase! Quase Tivita! Quase Tivita! Quase Tivita! Depois eu posso postar esse vídeo em algum lugar? Pode, pode! Obrigado, caralho Fiz aí 43 vozes no mini podcast Falei mal, hein? Rapaz, 43 em 1 minuto e 30? 43 ou 43, acho que foi 43 O bigode contou? Mas agora o Douglas Barbosa Também está com o Kawai É boa, não é? É isso aí, galera Baixe o aplicativo do Kawai Me segue no meu ID E usa o meu código Que você pode começar a ganhar uma granice E se divertir As regras estão aparecendo aqui E eu recomendo que você baixe imediatamente O aplicativo do Kawai Só que o Douglas Barbosa lá Usa o meu código e ganha uma grana De volta para o vídeo É uma lista, mano Para a gente ficar olhando O quê? Lembra que o Michel Ele foi fazer isso daí Mas com uma lista E foi tipo 20 Tá ligado? Aqui é sem lista Foi sem lista Nenhuma Há um mérito nisso Deve ter Porque não é possível, mano Foi só no cérebro Tanto que às vezes ia travando Porque os caras É como se eles estivessem Numa fila na minha cabeça Eles vão aparecendo Pega aqui, velho Pega minha longa Depois ele sai Aí entra o Lotenilo Fica bem quietinho Aí vai Pô, posso postar isso mesmo? Os caras são gente boa demais Que podcast da hora Esse aqui vai ser O podcast assim, meu irmão Número 1 Número 1 Vai vir aqui a Dade Elon Musk Velho da Van Vai vir o Velho da Van aqui Velho da Van vai ter que vir aqui Vai patrocinar o programa E o Mini vai O Mini vai fazer o anúncio com ódio É a Van que patrocina a gente É O cara desequilibradão O velho da Van, porra O velho da Van Cara do Madeiro Ele tava entendendo Calma, mano Cara do Maravilha Do Armas e Renato Vai batata 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 Vai batata